São pessoas do mar que trabalham na pesca da córbola e eu estou reformado já, eu andei 20 anos à pesca de bacalhau no Canadá, 20 anos atrás, 20 anos já estou reformado a 20 anos. Também pesquei aqui a pesca do Enzole, a pesca da sardinha, os leixões, também tem lá na Pauva do Berzinho, na Pauva do Telote, tem Porto de Mário, apesar dos pequenos, não andávamos a trabalhar e era tudo fazer isso aqui uma festa, ai que coisa. Agora deixámos, começámos a trabalhar e esquece logo a todo, temos de trabalhar para comer.